Biscoito de coco Em uma vasilha, coloque a farinha de trigo, o amido de milho e o açúcar. Adicione o coco ralado e misture. Acrescente a manteiga e continue misturando. Primeiro com a colher e depois misture com as mãos. Misture até que forme uma massa homogênea. Pegue pequenas porções desta massa, faça bolinhas e vá colocando em uma assadeira forrada com papel manteiga. Depois, com um garfo, achate estas bolinhas. Leve para assar em forno médio pré-aquecido. E assim que começar a dourar a parte de baixo dos biscoitos, é só retirar e servir. Prontinho! Se você gostou deste vídeo, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal. Tchau! Tchau! Tchau!